Pai Pai Sei que você muitas vezes, Pai, até deixou de comer Pra não deixar faltar nada pra nós, sofreu, sofreu pra valer De sol a sol trabalhou pra criar seus filhos com muito amor Mas cumpriu a sua difícil missão, e o Pai do céu lhe confiou Mas cumpriu a sua difícil missão, e o Pai do céu lhe confiou Aonde estiver agora, Pai, aonde estiver agora, irmão Receba essa nossa homenagem que vai através desta canção Aonde estiver agora, Pai, aonde estiver agora, irmão Receba essa nossa homenagem que vai através desta canção Você só deixou alegria, Pai, nos lugares que passou Apesar de tanto sofrimento, Pai, da vida nunca reclamou Agora chegou a sua hora, Pai, Cristo Jesus te chamou A sua partida nos doeu demais, mas é ordem do Criador A sua partida nos doeu demais, mas é ordem do Criador Dê um abraço em Deus por nós, dê um abraço em Jesus por mim E peça pra que Ele nos mande a paz, que está faltando por aqui Dê um abraço em Deus por nós, dê um abraço em Jesus por mim E peça pra que Ele nos mande a paz, que está faltando por aqui Dê um abraço em Deus por nós, dê um abraço em Jesus por mim E peça pra que Ele nos mande a paz, que está faltando por aqui Dê um abraço em Deus por nós, dê um abraço em Jesus por mim E peça pra que Ele nos mande a paz, que está faltando por aqui E peça pra que Ele nos mande a paz, que está faltando por aqui E peça pra que Ele nos mande a paz, que está faltando por aqui